E aí gente, bem com vocês, quem fala é o Curvo, trazendo mais um vídeo. E manos, hoje é um vídeo tão esperado aí, que vocês estavam me pedindo há muito tempo, vídeo de dicas, esse é o primeiro vídeo de dicas, eu escolhi sub, porque não sei, vou falar das subs, mas a gente vai fazer da seguinte forma, o próximo vídeo de dicas, vocês que vão falar qual que vai ser a classe, então vocês comentem aí pra mim a classe que você quer, e a classe mais curtida vai ser a que eu vou usar no próximo vídeo, tipo sniper, assalte, pistola, sei lá. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo, e dá aquele like também pra ajudar na divulgação, beleza? Então sem enrolar, vamos lá. Noções básicas primeiras, são cinco subs, certo? Algumas são mais difíceis do que as outras, mas a dica que eu dou pra vocês é o seguinte, sempre começa pela que libera depois. Por exemplo, se você já tá nível 40 e poucos, começa por essa aqui, pela SAUG 9mm. Se não, pela Cordite, se não, pela Spitfire, sempre pega a que você vai liberar depois. Porque se acontecer de você fazer prestígio, e aí você não vai ter acesso mais a essa arma, você vai conseguir fazer com a outra, por exemplo, a MX9, que é a primeira. É sempre de trás pra frente. Dessas aqui, algumas eu achei mais difíceis. Por exemplo, a Spitfire, ela é mais chatinha. A GKS é muito de boa, a MX9 muito de boa. A Cordite dá um pouquinho de trabalho também. E essa SAUG também, ela é difícil um pouco. Vamos ajeitar a classe agora, né? Como que eu fazia as minhas classes? Por exemplo, MX9, certo? Lembrando que vocês vão jogar Hardcore, viu? Vocês vão sempre jogar Hardcore, modo extremo, pra poder pegar os Headshots. Na verdade, eu peguei tudo no Hardcore, porque eu acho muito mais fácil. Mas, se você não gosta do extremo, pelo menos os Headshots você tem que pegar no extremo. Você vai precisar colocar uma mira, essa aqui, mira refletora. Todas as armas eu usei em mira refletora. É bom você usar ela em todas as armas, porque você se acostuma com ela, entendeu? Acessórios vai depender de cada arma, né? Mas eu sempre coloco cano longo. Todas as armas que tem cano longo, eu coloco. Eu não coloco alta cadência. Tem umas coisas que você não precisa, que nem carregador híbrido, que aumenta a capacidade da munição. Você não precisa, porque no Hardcore você mata com uma bala. Então, assim, varia muito de arma pra arma. Eu gostava de usar ela com silenciador. Não sei porquê, eu simplesmente gosto do barulho silenciado. Não é por causa de mapa, nem nada. Mas, eu não sei se compensa muito, porque ele diminui um pouco o alcance. Então, às vezes não compensa muito. Mas aqui, por exemplo, vocês vão usar coronha. Vocês podem usar mira laser, também é bom. Mas os principais attachments que eu usava são o seguinte. Sempre que tiver empunhadura, você vai pôr empunhadura. E sempre que tiver sacada rápida, você vai pôr sacada rápida. Junto com cano longo. São esses três os principais que você vai precisar. Empunhadura, sacada rápida e cano longo. Empunhadura pra diminuir o recoil. Pra você ter mais controle da arma. O sacada rápida, porque, pelo menos com sub, eu gosto de rushar demais. Eu gosto de sair correndo. E eu sempre dava de cara com o maluco, assim, do nada. Então, você precisa ter a mira mais rápida pra você puxar mais rápido. E o cano longo, porque ele aumenta a distância do dano. Mas quando a sub não tiver, aí vocês vão usando outros, entendeu? Que nessa aqui, a Spitfire, você vai usar sacada rápida. Você vai usar carregadores rápidos, coronha. Aí já é mais, já é mais tranquilo. Você escolhe o que você quiser, né? A cordagem tem que ter empunhadura. Tem que ter cano longo. E o outro, você põe o que você quiser. É, RM, mira laser, carregadores grandes. A Salg também. Eu usava sacada rápida, empunhadura e silenciador. Aí, se você não quiser usar silenciador, você pode usar coronha. É uma boa também. Então, os acessórios da arma que eu tava usando são esses. Eu sempre usava três acessórios e uma mira. Aqui, no primeiro perk, sempre usei oportunista. Segundo perk, sempre usei peso leve. E o terceiro, cara, esse aqui é muito importante. Muito importante. Vocês têm que usar rastreador. Por que tem que usar rastreador? Porque é o seguinte. No hardcore, você não tem mapa. Ou seja, você tem muito menos noção. E com esse perk aqui, você consegue ver as pegadas do inimigo. Muitas e muitas vezes, eu via a pegada do inimigo antes de ver ele. Então, no hardcore, você vai usar isso aqui. Você vai ver a pegada dele no chão. Aí, você vai atrás dele. Então, sempre que você vê uma pegada, você já fica alerta. Aqui, no caso, eu gostava de usar sensor acústico. Quando eu usava o Wavy, ou se não aquela pistolinha de sensor do especialista, que eu esqueci o nome, você fica com o radar. E quando o seu radar aparece, aí o sensor acústico funciona. Isso aqui não é tão relevante assim, mas eu gosto de usar. Aí, tem outro detalhe. Se você está fazendo challenge da bazuca, eu recomendo você não usar isso aqui e colocar uma bazuca de secundária. Toda vez que você vê um Wavy, qualquer coisa no céu, você vai explodir com a bazuca, enquanto você faz as suas missões com a sua arma primária. É basicamente assim que funciona. Mas, se você não vai fazer com a bazuca, aí eu recomendo você colocar assim o sensor acústico. Mas, então, a classe é sempre essa. Sempre esses perks. A única coisa que muda vai ser a arma e os attachments da arma. Vamos falar sobre as challenges agora. As primeiras challenges que vocês têm que fazer são sem headshots. Então, eu vou dar algumas dicas de como você pega headshot nesse jogo. Como eu consegui pegar tanto headshot assim. É basicamente o seguinte. Tem dois especialistas que são os melhores para pegar headshot. O Recon, esse aqui, e o Prophet. Por quê? O Recon, porque ele tem o dardozinho. E o Prophet, porque ele tem aquele carrinho. O carrinho dá um choque no cara e o cara fica parado. Aí você vai dar um tiro na cabeça dele. Como que funciona esse lance dos headshots, certo? Você sempre vai andar com a mira na altura da cabeça. Não interessa o que você estiver fazendo. Você sempre vai andar com a mira na altura da cabeça. Você nunca vai olhar para o chão. É sempre na altura da cabeça. Por que que acontece? Quando você der de frente com o cara, se a sua mira não estiver na altura da cabeça, você vai ter que fazer dois ajustes. O primeiro ajuste que você vai ter que fazer, você vai ter que subir a mira. E o segundo ajuste vai ser para o lado, para poder acertar a cabeça do cara. Se você já estiver com a mira na altura da cabeça, aí você só tem que fazer o ajuste para o lado. Então é muito mais rápido. Então você sempre corre assim e você só vai fazer o ajuste para o lado. Está vendo? Só para o lado. O mais complicado é quando o cara não está na altura da cabeça. Quando ele está em cima ou quando ele está embaixo. Aí sim você vai ter que usar um pouco da sua precisão para poder colocar a mira certinho nele. Não mira no pescoço do cara. Você tem que mirar sempre mais em cima. Não mira aqui nessa parte de baixo, porque aqui você sempre vai acertar tiro no corpo. Você tem que mirar lá em cima. O mais em cima que der, você mira. E aí você vai fazer o ajuste só para o lado. Então quanto mais para cima você mirar, melhor. Como que vocês vão se movimentar pelo mapa? Sempre, sempre, você tem que mirar o tempo todo. Sempre que você achar que vai ter um cara, você puxa a mira. Sempre, 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 sempre. Então você, ó, vira, puxa a mira, vira, puxa a mira, vira, puxa a mira, vira, puxa a mira. Isso já diminui isso aqui, ó. Você não vai precisar fazer isso aqui, porque a sua mira já vai estar puxada. Então querendo ou não, a sua velocidade vai ser bem maior. Não desespera, certo? Você vai ver o cara, você vai mirar na cabeça dele. Não faz isso aqui, ó. Não faz isso, cara. Isso aqui é muito mais difícil de acertar. Você tem que fazer isso aqui, ó. O ideal é você sempre dar toquinho. Sempre toquinho, porque querendo ou não, a sua precisão vai ser maior. Então você vê o cara, ó. Você dá uns toquinhos assim, você ajeita. Mas você sempre dá uns toquinhos assim, ó. Não fica... Não fica dando uma de rambo assim, ó. Porque é muito mais difícil de controlar. Não precisa ficar clicando todas as balas também, ó. Isso aqui não é legal, não. Você dá uma puxadinha, mas que nem eu falei, você não atira muito. Eu recomendo vocês usarem uma sensibilidade mais baixa. Uma 8, por exemplo. Às vezes você pega a sensibilidade que você já tá acostumado e abaixa ela um 1 ou 2. Eu acho que assim fica o ideal pra você ir atrás dos headshots. Manos, uma das principais dicas agora. Principais dicas. Também em relação à movimentação. Spawnei aqui no mapa. Finge que eu spawnei ali, ó. Cara, vocês não querem. Você não quer entrar em confronto direto. Você não quer bater de frente com o cara. Normalmente, 99% dos players, eles não vão tá mirando na sua cabeça, certo? Você vai dar de frente com o cara aqui, ó. Você deu de frente com o cara. Sai daqui já. Você deu de frente com o cara. Esse cara aqui, ele não tá mirando na sua cabeça. Ou seja, ele vai começar a atirar imediatamente. Imediatamente, ele já vai começar a atirar. E você não. Você não vai começar a atirar nele. Antes de atirar nele, você vai mirar na cabeça dele. Ou seja, o seu timing é diferente do dele. Porque você tem o tempo de mirar na cabeça e ele não. Então, você não quer bater de frente com os caras. Esquece. Não vai bater de frente com os caras. O que você vai fazer? Você vai flanquear o tempo todo. O tempo todo. É sério. O tempo todo. Aqui no Fire Range, por exemplo. Você spawnou de cá. Você nunca, nunca na sua vida. Você vai vir pra cá. E vai vir aqui no meio, ó. Não, não faz isso. A não ser que você tenha certeza de que não tem ninguém aqui. E você vai flanquear aqui por essa portinha. Aí sim, você pode passar pelo meio. Tipo assim, não tô falando que você nunca vai poder passar pelo meio. Mas, só passa pelo meio quando você souber que não tem ninguém lá. Senão, você vai sempre flanquear. Aqui no Fire Range, por exemplo. Ou você flanqueia por ali. Ou você flanqueia pela outra casinha. Aqui, eu sempre, sempre flanqueava. Sempre. Toda vez eu flanqueava. Eu vinha por aqui, ó. Quando eu spawnava de lá. Eu dava a volta. Eu dava a volta. Dava a volta. Dava a volta. Dava a volta. Saia aqui. Toda vez que eu saia aqui, tinha um cara parado aqui ou ali, ó. Ou aqui atrás desse negócio. Aí você vê o cara. Você dá o tempo de mirar. Acerta na cabeça. Acerta na cabeça. Acerta na cabeça. Entendeu? É assim que você faz. É o tempo todo flanqueando. Flanqueando, flanqueando, flanqueando. Porque quando você pega os caras de costa. Você consegue dar tempo de mirar. E de ajustar a sua mira na cabeça dele. Então, você vai usar isso pra todos os mapas. Em nenhum mapa, você vai andar pelo meio. Outra coisa. Outro motivo pra vocês flanquearem. Eu não sei se vocês já repararam. Mas normalmente, aqui no meio, aqui no meio do mapa. Os caras, eles estão sempre muito alertas. E isso não acontece quando o cara spawna. Então, ó lá. Os caras, sempre quando eles spawnam. Você sempre vai pegar eles correndo. O cara sempre vai tá assim, ó. Ele não vai tá mirado, te esperando. A não ser que ele já saiba que você tá lá, né. Se ele não sabe que você tá lá. Ele vai tá sempre correndo. E isso é muito bom. Porque o cara, ele não vai ter o tempo de resposta pra bater de frente com você. Eu não sei se vocês já repararam. Mas no último vídeo lá, que eu postei meus headshots. Que eu peguei 26 headshots. Eu fiz muito spawntrap. Porque sempre que os caras saem do spawn. Eles não tão esperando que vai ter alguém lá. Então, eles sempre saem correndo. Esse é um outro motivo pra você flanquear. Uma outra dica de movimentação. Vocês vão flanquear, mas você não vai ficar invadindo o spawn inimigo. Digamos que o spawn dos caras tá lá no carrinho. Então, eu tô flanqueando por aqui, certo? Você não vai o tempo todo. Você não vai chegar aqui. E vai vir aqui no meio do spawn dos caras. Bem exatamente onde os caras tão spawnando. Não. Você pode sim fazer isso algumas vezes. Mas nem sempre é bom. Porque na maioria das vezes você vai acabar morrendo. Porque os caras spawnam todo mundo junto. E aí, algum deles acaba te matando. Uma coisa que é bom você fazer. Vem pra algum lugar do mapa que é perto do spawn dos caras. Geralmente, sempre tem alguma casinha. E que eles não vão esperar que você vai tá lá. Normalmente, essa casinha aqui que eu tô. Os caras não esperam que vai ter gente aqui. E eles sempre entram correndo aqui. Ou seja, você pode ficar aqui farmando headshot. É muito bom você ficar em um lugar que tá na metade do mapa. Só que mais pro lado do spawn deles. Porque os caras sempre vão passar por você. E eles não vão esperar que vai ter alguém ali. Outra coisa. Nunca fica no mesmo lugar. Nunca fica aqui, por exemplo. Esperando os caras virem. Porque você vai matar um cara. Ele vai saber que você tá aqui. E aí, da próxima vez, ele vai te varar. Ou senão, ele já vai vir preparado. Ele já vai vir dando pré-fire. Então, relembrando. Mira sempre na altura da cabeça. Lembra da movimentação, certo? Lembra que você não vai andar pelo meio do mapa. Você tem que flanquear todas as vezes. Pra pegar os caras de lado. Dá toquinho. Não fica atirando desesperado. Principalmente se você vê um cara parado. Se o cara tiver parado, tenta dar um tiro só na cabeça dele. Dependendo da arma, você tem que dar dois. Mas tenta dar um toquinho assim, ó. Porque aí você já vai acostumando, ó. Se o cara tiver parado, é só um toquinho, ó. Tá vendo? Só toquinho, só toquinho, só toquinho. Aí vocês vão pegando headshot rapidão, ó. Tá vendo? Outra coisa. Não tenta acertar os caras que estão muito longe. É difícil acertar headshot de longe. A maioria dos headshots que vocês vão pegar vai ser de perto. Certo? Então, mesmo se tem algum cara camperando. Se o cara tá camperando aqui, por exemplo. E você tá lá do outro lado. Não fica tentando acertar ele. Vai dar a volta. Flanqueia ele. E aí sim, você tenta acertar ele. Pelo menos eu acho muito mais fácil acertar headshot de perto do que de longe. Mas, se você quer muito acertar o cara. A dica é o seguinte. Você vai dar o máximo de toquinho possível. É sempre assim, ó. É sempre assim que você vai dar toquinho, ó. Você não vai ficar assim, ó. Isso aqui você não consegue acertar a cabeça. É sempre de longe. Sempre um toquinho. Toquinho, 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 toquinho. Quanto mais longe o cara tiver, mais toquinho você vai dar. Ah, esqueci de falar uma coisa. Não estressa com o número de headshots. Eu recomendo jogar domination, né? Domination Hardcore. Aí a meta que você faz é o seguinte. 10 headshots por round. Então, isso não é complicado. Se você ficar flanqueando o tempo todo, você consegue tranquilamente. Então, a cada round, você vai contando, ó. Um headshot. E conta mesmo. Conta na sua cabeça. Peguei um headshot. A sua meta é 10. Então, você vai. Peguei dois headshots. E continua. Três headshots. E aí você vai. Até o final do round, você tem que ter pegado 10. Por que que eu faço isso? Eu acho que é muito mais fácil você pensar no número 10 do que você pensar no número 20, certo? O número 10, ele é muito mais tranquilo. Ele é muito mais de boa. Então, assim, você pegando 10 headshots em cada round, na partida final, você vai ter 20. 20 é um tanto bom. E a última, a última. Agora é sério. Agora é sério. A última. Esquece. Cadê, mano? Esquece morte. A maioria das partidas, você vai morrer mais do que matar. E não tem problema. Isso é normal. Eu também fiz isso. Também foi assim comigo. Por quê? Você tem que focar no headshot, cara. Não importa se você vai morrer. O seu foco é acertar a cabeça do cara. Então, você sempre vai estar pensando nisso. Dessa forma, você vai conseguir muito mais, muito mais headshots do que o normal. Então, é isso. De headshot, era isso que eu tinha pra falar. Vamos agora pras outras challenges. Tem algumas dicas aí pras outras challenges. Só vamos. Então, vamos lá. Você vai ter pego todos os seus headshots, certo? Essas outras challenges, vocês só vão liberar depois das challenges do headshot. Então, depois que você fizer os headshots, aí sim você vem pra cá. 10 medalhas de vingança. Isso aqui você já pega normalmente. É só você jogar que você já consegue essas 10. A próxima é 50 baixas, sem nenhum acessório equipado. Vocês vão deixar a arma peladinha, sem nada. Vocês vão colocar 6 perks. Os que eu mais gosto de usar são esses aqui, ó. Engenheiro, Sangue Frio e o último, Silêncio Mortal, pra eu ficar mais silencioso. Então, se você já tem liberado esses perks, você pode usar eles. Ah, tem outra coisa que eu esqueci de falar. Esse perk aqui, por exemplo, você não tem ele no começo, certo? Você não tem ele liberado. Quando você tá fazendo a sua classe, eu recomendei esses 3, né? Esse aqui você vai ter, esse aqui também você vai ter. Mas esse aqui você não vai ter no começo. Então, se você não tiver esse, você vai querer usar esse, o Silêncio Mortal. E se você não tiver o Silêncio Mortal, aí você vai usar o Fantasma mesmo, normal. Mas então, você vai fazer 50 kills com a arma, sem attachment. Não faz só 50 kills. Faz 50 kills, mas tentando pegar Sanguinário. Porque se você já conseguir pegar os Sanguinários, você já não tem que se preocupar com isso. E aí você já aproveita as kills que você precisava fazer. Então, normalmente eu fazia o seguinte. Tem duas challenges de 50 kills. Essa challenge aqui e essa outra, que você tem que colocar 5 acessórios e uma mira. Então, nessa outra, você vai tirar todas as coisas aqui e vai colocar tudo aqui na arma. E aí a sua classe vai ficar assim. Eu sempre tentava pegar os Sanguinários ou com a classe assim, ou com a classe daquele outro jeito. E as dicas de Sanguinários eu vou dar agorinha. Aí tem um detalhe. Essa challenge aqui, você precisa ter o level 32 pra fazer. Essa última cartinha aqui, ó. Atirador Primário 3, você só libera ela no nível 32. E essa cartinha, você precisa pra colocar o último attachment aqui na sua arma. Se você vai fazer as camuflagens, você tem certeza que você vai pegar todas? Eu recomendo sim você liberar essa cartinha aqui quando você for fazer prestige, certo? Porque aí você vai precisar do nível 23, que é o nível dessa segunda cartinha, pra poder fazer essas challenges. Mas, se você não quer liberar essa cartinha por algum motivo, o que eu recomendo você fazer? Faz todas as challenges de headshot. Faz as challenges de 50 kills, sem nenhum equipamento. Tenta pegar alguns Sanguinários nessas challenges. E aí, essa challenge aqui você vai deixar pra depois. E aí, você vai fazer o quê? Você vai pegar outra arma que você já tem liberado. Por exemplo, eu tava de GKS. Beleza, terminei isso aqui, não tem como mais. Então, eu vou pegar aqui a MX-9. E aí, eu vou fazer todas as challenges com ela. E eu deixo a GKS pra depois. Por quê? Essas challenges, elas dão muito XP. Então, quando você vai completando as challenges das outras armas, você upa muito rápido. E aí, você já chega no level 32 rapidão. Então, beleza. Agora, tem essas baixas duplas. Isso aqui é muito de boa de fazer. Principalmente, quando você vai fazer o Sanguinário. E aí, a gente vai pra última challenge, que é Sanguinário. 5 kills sem morrer. Então, vamos lá, que agora eu vou dar algumas dicas. E vocês vão ver que não é difícil. É tranquilinho. Depende muito da arma. Mas, normalmente, é bem de boa de pegar, beleza? Então, vamos lá. Sanguinário, né? Como que funciona o Sanguinário? Sanguinário são 5 kills sem morrer. Primeira coisa que vocês vão fazer. Vocês vão contar. Como assim contar? É, vocês vão contar. Porque você vai ter noção de quantas kills você já tá, certo? Você vai ter mais concentração. Como que eu fazia isso? Matei um cara? 1. Eu contava desse jeito, em voz alta. 1. 1. Beleza. 2. Beleza. E aí, vai. 3. Beleza. E aí, vai. Então, assim... O que eu recomendo vocês fazerem? Conta. Porque você vai concentrar mais no número. Não anda pelo meio. Novamente. Você não quer andar pelo meio. Dessa vez, por causa dos headshots? Não. Quando as pessoas chegam no meio do mapa... As pessoas, normalmente, estão mais atentas. Certo? As pessoas estão mais miradas. Elas esperam que tenha inimigo no meio do mapa. Você, novamente, vai ficar flanqueando. Flanqueando. E o que que acontece? Você sempre tem que tá um passo à frente. Você sempre vai dar umas miradinhas. Você tá flanqueando? Você já fica com a mira puxada. Sempre, ó. Sempre com a mira puxada. O que que eu acho mais fácil de fazer? Você vai flanqueando. Você chegou aqui, por exemplo. Certo? Não vem correndo. E vai até o spawn inimigo. Não faz isso. Vai ser muito difícil de levar todo mundo. Você tem que vir pra alguma casinha que é perto do spawn inimigo. A mesma dica lá que eu dei no outro... Na outra parte dos headshots. Você quer vir pra algum lugar que é perto do spawn dos inimigos. Aqui, por exemplo, ó. Você vai sempre se movimentar. Você tá aqui dentro da casa. Você leva uns dois. Aí, o que que acontece? Os caras sabem que você tá aqui agora. O que que você vai fazer? Você vai mudar de posição. Você vai vir pra cá. Quando o cara vir atrás de você, você mata. Aí, o que que você faz? Você muda de posição de novo. Aí, você sabe que o cara vai voltar. Aí, você mata. Aí, você muda de posição de novo. Aí, você mata. É assim que você vai fazer pra pegar os sanguinários. Essa é a forma mais fácil. No hardcore, é muito mais fácil de pegar sanguinário. Porque você gasta menos balas pra matar o cara. Tá vendo? É rapidão. Você já mata um cara, ó. Então, se você tem a mira razoável, você já consegue pegar um sanguinário tranquilo. Aí, tipo assim, você vê que você tá na terceira ou na quarta kill, você já começa a dar uma camperada. Tá vendo que eu tava na quarta kill e morri? Então, se você tá na terceira ou na quarta kill, você já começa a camperar. Eu sempre fazia isso. Matava um, dois, três, rapidão. Às vezes, até quatro, rapidão. Aí, você fica de boas, esperando os caras virem. Aí, você consegue terminar todos os cinco kills. Sanguinário não tem segredo. É basicamente isso. Você vai flanquear. Você não vai andar pelo meio do mapa. Você vai levar ali um, dois, três caras. E aí, você vai dar uma camperada, beleza? A camperada que você for dar, você pode fazer isso do jeito que eu ensinei. Então, segue essas dicas aí, que tá muito tranquilinho. Tá muito de boas. E, caras, eu espero ter ajudado todo mundo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um like. Compartilha ele pra ajudar o máximo de pessoas possível. Se eu esqueci de alguma coisa, comenta aí pra mim. E, no mais, é isso aí, manos. Valeu aí quem assistiu. Eu espero ajudar todos vocês. Espero que vocês consigam aí suas camuflagens rapidão. Lembrando que o próximo vídeo vai ser do comentário mais curtido. Então, já curte o comentário aí. Se não, comenta a classe que você quer. E, no mais, é isso aí, manos. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.